Nessa colmeia, povoeira Onde fiz arranjamento Amado fletes de sonhos Nos palanques de cimento Vou bebendo nostalgias De sanga, pitanga, de vento Seis marias de saudade Não cabem no apartamento Quando a lua se debruça No arranha-céu dos viveiros Onde arranchei minha alma No meu exílio povueiro Coicei adentro do peito Um coração caborteiro Me sinto um pássaro preso Na angústia do cativeiro Um luzeiro imaginário Na quincha De um céu nublado Vai apartando repanhos De fumaça nos telhados E uma saudade de noivo De campo e perro de gado E uma saudade de noivo De campo e perro de gado Vou embora Pra querenciar Pra me arranchar no meu chão Amanhã eu ponho anúncio Nos grandes classificados Vende-se um apartamento No coração da cidade A preço de ocasião Por motivo de saudade Vou embora Pra querenciar Pra me arranchar no meu chão Amanhã eu ponho anúncio Nos grandes classificados Vende-se um apartamento No coração da cidade A preço de ocasião Por motivo de saudade Vende-se um apartamento No coração da cidade A preço de ocasião Por motivos Por motivos De saudade